Então hoje é aniversário de casamento meu e da Thaís E eu vou fazer um macarrãozinho pra gente comemorar em casa Tamo ali com uma mesa montada à luz de velas Tamo tomando um vinhozinho, tô ouvindo música E a Thaís adora macarrão com queijo, então eu vou fazer um cat e pepe E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer Eu faço um pouco diferente o macarrão Tudo que eu faço na vida eu sempre pergunto por que eu vou fazer desse jeito Porque o macarrão é igual Por que eu preciso cozinhar na água e depois escorrer Se eu vou usar um pouco da água depois Então vocês vão ver, muitos de vocês já conhecem Mas fica muito bom, dá muito certo Vou fazer então uma massa de grano duro Vou fazer esse espaguete com grano duro e ovos aqui da Vilma Que é uma empresa mineira Dou aquela porradinha pra poder separar e vou fazer metade do pacote E o que eu vou fazer é, eu vou jogar Se você não tiver uma frigideira tão grande quanto a minha Você pode quebrar ele no meio Os puristas não me ouçam, mas já liguei ela e vamos dar uma tostada Então pra 250 gramas de macarrão de espaguete Eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de manteiga com sal E vou deixar ela derreter Essa é a manteiga do EGTU então E eu vou dar essa grelhadinha nele Não quero corar ele tanto dessa vez Mas isso aqui é muito gostoso E agora eu já posso entrar com um pouco de água Vou colocar uma água fervendo E vou deixar ele cozinhar até secar isso aqui Ó, você pode ver ali que ele tá dando uma secada Então o que eu vou fazer é colocar um pouco mais de água Porque ainda não tá no ponto E deixar pra rir E ele vai fervendo com a manteiga ali Mulsificando Fica delicioso Enquanto isso eu vou ralar meu queijo Geralmente o Catipepe é feito com pecorino Eu vou fazer aqui com o queijo do Alagoa Com nove meses de cura Delicioso Vou ralar a parte fina do meu ralador Bastante aqui E aí eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou pesar a quantidade de queijo que eu tenho Eu quero mais ou menos 150 gramas Vamos ver quanto que deu Vou ter que calar um pouquinho mais Tenho 90 gramas de queijo aqui Bom, vou pôr uma aguinha aqui Acho que vai ser a última E é claro Vou colocar sal E provar o sal Provar o macarrão Tentar no ponto certo Dar uma misturadinha nele aqui Daqui a pouco eu vou provar Deixar o sal pegar E aí vou Catipepe quer dizer Queijo e pimenta Então Vou ralar agora Bastante pimenta do reino aqui Eu quero que o gosto dela apareça mesmo Gosto de ralar na hora a pimenta Enquanto eu escuto Que horas que ele chega no ponto Um pouquinho assim Mais pro al dente Nós vamos continuar cozinhando ele um pouco Ó Tá arranhado Ó, tá ouvindo? Ó, pulou E pula a música Então olha só Você vê que meu ponto já tá ao dente Vai ter que cozinhar um pouquinho mais Já tá na hora de eu começar A colocar meu queijo Eu vou colocar o queijo e mexer bem Eu vou colocando o queijo e mexendo bem Pra ele ir incorporando aqui Vou aumentar um pouco O meu fogo Pra ele Ferver bem E musificar isso com o queijo O queijo vai derretendo aqui Finalzinho eu mexi bem mesmo Eu consegui incorporar meu queijo Se você precisar Pode pôr um pouco mais de água Não tem problema Tá? Eu tô usando água fervendo já aqui Aí você mexe bem mesmo É legal que o molho escorra um pouco E agora é só servir O queijo está aqui? A gente usa macarrão e cheese Ah, tudo isso Can we be, can we be E aí Eu já tomei Eu já tomei Obrigado.